Como é que é seu nome completo? Eu falei com I? Batista de Oliveira Há quantos anos você tem no salão? Há quantos anos você tem no salão? 2 anos e 21 2 anos e 21 2 anos e 21 E não sei o que você quer destacar O que você quer destacar O que você quer destacar do salão? Alguma coisa que você tem de diferencial ou algum tratamento Eu vou colocar algumas coisas O que você me oferece? Márcia, vem cá Ô, guria, não é para tirar foto Vem cá Faz cabelo, faz tudo Ainda não vai dando a reconstrução capilar responsável Como que é? A reconstrução É condado de queratina Não vai dando a reconstrução capilar Tem mais uma forma de queratina Tem mais uma forma de queratina A gente trabalha fazendo a restauração do fio Que restaura o fio que está danificado Trabalho de queratina extraída da lã da ovelha e da perna varrelha, né? É uma queratina que o cabelo só absorve o que precisa A queratina é sintética Sintética Sintética, né? Ela, o cabelo absorve ela toda e com isso o cabelo parte que você usa muito E essa não, essa é o cabelo só absorve o que precisa O que não precisa, ele elimina Esse tratamento é novidade? E ele dura quanto tempo? Isso aqui é uma restauração, é um tratamento É um dia, uma semana, o que? Não, você... É uma aplicação É, faz a aplicação a cada quinze dias Dependendo do estado do cabelo, né? Se tiver danificado A cada quinze dias Dependendo da situação do cabelo, né? É um resultado que você vê Eu não sei se vocês querem divulgar preço de alguma coisa A preço já fica sem coisa porque a gente fica a ordem e a cor e o tamanho do cabelo E a gente também faz a escova definitiva Também faz a transformação Acho que ela definitiva é uma transformação Transforma o cabelo, né? Com isso a pessoa também, né? Vocês trabalham com algum dia de noivo Alguma coisa assim, não? Não, não tem jeito Não Tá, o que mais que vocês oferecem? Tem a limpeza de pele, né? Depilação 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 A gente trabalha com o cabelo afro, fazendo relaxamento, fazendo a hidratação do cacho, para a pessoa que gosta de manter o cabelo cacheado, fazemos o relaxamento. O cabelo afro em geral a gente trabalha, para quem quer isso e para quem quer você. O teu nome como que é? Márcia. Márcia do que? Márcia do que? Márcia do que? Ferreira? Domingos da Silva. Domingos da Silva? Daí você trabalha há quanto tempo aqui no salão? Tem. Tem o quê? Três meses? Três meses. Três meses. E vocês vêm em produtos aqui também? A gente vende de acordo, a gente não vende. A gente oferece para a cliente, ela pede e a gente... Encomenda, às vezes gosta do produto que a gente está trabalhando, quando a gente não trabalha com o produto de mercado. Você trabalha com o quê? Com esse tipo de produto? Só para profissional. Hum... Não é de mercado. Não precisa de cuidar muito, é necessário. Não? Qual tipo de produto assim? É, profissional. Ah, tá. Aí faz o úmido, a circulação... Quanto em média de crédito tem por dia? É. É bastante, né? Porque só a unha, então... No caso da unha é o que mais tem, né? Hum... Porque a unha é o que mais tem, né? Hum... 2, 2, 2, 9, 20, 21... Isso aqui só dá manicure, mais de 30. Aí junta com... Junta com a dela e a minha, a garriga. Já botei ali umas 30, né? Hum... Uma média de... É... Mais de 50. Mais de 50 por dia. Qual é o horário do atendimento? As meninas da unha começam de às 8 e meia, 8 e meia, né? Tem dia que é final de semana. É... 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 De segunda a sábado? De terça. Terça a sábado. Ah, tá. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa que você quer falar? Poder fazer foto? Ô, Rita! Oi? Quer falar alguma coisa do teu produto aí? Uma coisa assim? Boa, Rita! Da tua limpeza... Tem tudo! Qual que é o horário do atendimento? 3, 2, 4, 3, 6, 7, 18. 3, 2, 4, 3, 6, 7, 18. 3, 2, 4, 3, 6, 7, 18. Tem um número ruim? Tem.